O segredo de Bill Gates para memorizar tudo o que você lê Não é novidade para ninguém que Bill Gates é um leitor ávido, que busca incansavelmente incentivar o hábito da leitura. Até porque, os benefícios da leitura diária, como já falamos em outro vídeo aqui do canal, são inúmeros. Só para lembrar, mais de 90% dos bilionários são viciados em livros, ou seja, não é mera coincidência esse padrão comportamental entre as pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Já é provado que o hábito da leitura te deixa uma pessoa muito mais preparada para os desafios do dia a dia. Porém, não basta ler que nem um louco. Se você não conseguir memorizar as informações contidas em um determinado livro, certamente você não terá nenhum retorno sobre o tempo investido na leitura do mesmo. Dito isso, uma coisa que poucas pessoas sabem a respeito de Bill Gates é da capacidade e facilidade que ele tem para lembrar o conteúdo das obras que ele leu. E não digo apenas das obras que ele leu recentemente, mas sim há anos atrás, o que é incrível. Mas chega de delongas, vamos ao que interessa. Recentemente, Bill Gates explicou em uma entrevista ao Quartz qual a sua técnica para aprender e memorizar novos temas com facilidade. Segundo Gates, se você leu o suficiente, você vai encontrar similaridades entre os assuntos. E isso facilita demais o seu aprendizado. Deixe-me te explicar melhor. Digamos que você esteja tentando entender mais sobre um determinado fenômeno científico. Para Gates, você deve buscar, então, entender sobre a história da ciência e principalmente do cientista que o estudou. Procure entender por que aquela pesquisa era importante naquele determinado momento e quais foram as ferramentas ou ideias que permitiram a descoberta. Segundo Gates, fazendo isso, você tem uma estrutura como uma linha do tempo ou um mapa e fica mais fácil entender onde as peças se encaixam. Ou seja, o grande segredo aqui é tentar entender todo o contexto por detrás daquilo que você está lendo ou estudando. Assim, ficará mais fácil memorizar todas as informações que você lê. Outra técnica poderosa que vai te fazer memorizar tudo o que você está lendo ou estudando é a técnica Feynman. Aqui no canal, temos um vídeo explicando passo a passo como funciona essa poderosíssima técnica de aprendizagem e memorização. Para quem não conhece, em resumo, a técnica Feynman nada mais é do que brincar de professor consigo mesmo ou até mesmo com seus amigos e familiares. Se não há nenhuma pessoa disponível para ouvir a sua aula sobre o conteúdo que você precisa memorizar, não tem problema, você pode fazer isso sozinho. Para tornar esse exercício solitário mais estimulante, faça perguntas a si mesmo sobre o material. Especialistas em educação da Universidade de Michigan recomendam parar de vez em quando a leitura de uma apostila e se questionar. Quais são as principais informações deste trecho? Falar em voz alta, seja para fazer perguntas, seja para respondê-las a si mesmo, ajuda muito. Para você ter uma ideia, estudos recentes indicam que o hábito de falar em voz alta e simular que está debatendo um determinado assunto terá um impacto significativo sobre a retenção daquilo que você está estudando. Vou deixar na descrição do vídeo o link do estudo comprovando a eficácia da técnica Feynman. E para finalizar, a última técnica que já me ajudou muito é a de transformar tudo em música. Você já parou para contar a quantidade de canções que você sabe de cor? Você tem ideia de como as letras ficam gravadas com tanta facilidade no seu cérebro? O segredo é a melodia por detrás delas. Não é por outro motivo que os professores de cursinho adoram criar paródias musicais para transmitir temas como a tabela periódica dos elementos químicos. Quando envolta em melodia, qualquer informação pode ser gravada mais facilmente. Um estudo feito por pesquisadores norte-americanos e alemães mostrou que a criação de um padrão rítmico e melódico é um excelente auxiliar das funções cognitivas. Um experimento com portadores de esclerose múltipla sugere que o estímulo musical incrementa a codificação profunda durante o aprendizado verbal. Então, é isso. Se você tiver mais alguma dica, deixe nos comentários. E se puder, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, eu te agradeço muito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.